Feira, final de semana, tribuna na sua casa, hoje eu quero que você conheça comigo, olha só, ela tem 77 anos, veio de Massaranduba para morar em Joinville, é a dona Maria, amada, querida, um amor de pessoa, que me convidou para ir para a casa dela, para a gente sentar no sofá e conversar. E aí ela falou sobre os filhos, falou sobre a vida, sobre a família, mostrou as fotos para mim, fotos que estão espalhadas por toda a parede da casa, e foi muito especial essa visita, e eu sempre falo aqui na tribuna do povo que eu gosto demais de gravar o tribuna na sua casa, para visitar as pessoas, para conhecer as pessoas e contar histórias, porque eu sou apaixonado por contar histórias. Assista comigo. Hoje é dia de conhecer a dona Maria Borba, aos 77 anos, esbanja muita alegria. Conversamos sobre a vida e também sobre a família. Ela me contou que teve cinco filhos, quatro netos e três bisnetos. A família é grande e ela faz questão de expor as fotos de cada pessoa nas paredes da casa. Dona Maria estava me contando que veio de Massaranduba para Joinville. E o que a senhora mais gosta aqui da Cidade das Flores? Ah, eu adoro as Massaranduba, porque eu vim para cá com 18 anos, casei lá, na Massaranduba, vim morar para cá. Gosta mais aqui do que lá, porque não voltou mais, né? Ah, não, eu gosto mais lá. É mesmo? Eu gosto mais de lá, mas tinha que morar aqui, né? Aí acostumei aqui. Sinceridade é uma coisa espetacular, né? E me conta um pouco sobre teus filhos, sobre os netos, sobre os bisnetos. Família é grande, né? Sim, eu sou bem legal. Aí não sou casada ainda, tenho essa idade, não sou casada ainda. Aí eu falei, ó, eu quero neto. É, vó, quer nada. Vamos gostar da nossa humildade muito ainda. E a minha única neta mulher é ela. Que é a Maria. É a tua única neta mulher. Isso. Ó, a Maria tá aqui, tava estudando, tava contando pra mim aqui que você faz robótica. Sim. E como é que tem sido aprender, trabalhar, estudar nessa área de tecnologia? Tem sido muito legal, porque eu sempre tive curiosidade de saber mais sobre essas coisas de tecnologia, assim, essas coisas. Que é a profissão do futuro. Sim. E é o que você pretende seguir pra tua vida. Sim, é o que eu pretendo seguir. Você tem quantos filhos? Três. São três filhos. E a Maria é qual? Filha, o caçula. É a mais nova. E ela é grande, né? Sim. Puxou o pai dela, grande. Essa timidez da Maria, é o tempo todo assim ou não? Sim, a mãe também é assim. Agora me diz uma coisa. Fala da tua avó. Dona Maria, o que você pensa da tua avó? Eu acho ela muito especial pra mim. E eu quero levar ela e minha mãe pra vida toda. É muito animada, né? Porque desde que a gente chegou aqui, ela não para de rir um minuto. É o tempo inteiro assim, Dona Maria, a senhora com essa alegria toda? Isso, graças a Deus. Eu quando eu olho, ó, Lara, vem cá ver, tá passando o Matheus, vem cá ver. Aí nós, vamos viajar juntas, tribunando o povo. A Dona Maria viu uma reportagem que eu gravei na casa de uma outra pessoa, de uma outra família, e comentou com a filha. Ela falou, poxa, eu queria também conhecer o Matheus. Foi assim que aconteceu? É. Eu disse, era um homem querido assim, ele não tem, ele não tem, assim, ele é inteligente com os idosos, com o mais novo. Ele é a mesma coisa. Eu gostaria de falar um dia com ele assim. Falei pra ela. E aí, olha que curioso. A Rutinéia procurou por mim na rede social, no Facebook, lá no Instagram, e mandou uma mensagem. Quando você contou pra tua mãe que eu havia respondido, havia combinado de vir aqui na tua casa, o que ela disse? Eu peguei e falei assim, ô mãe, o Matheus respondeu, ele vai vir aqui conhecer a mãe. A mãe falou assim, é, capaz, para de ser mentirosa, guria. Falei, capaz, mãe. Eu falei assim, tá bom, eu sou mentirosa, né? Então eu vou mostrar um áudio dele pra mãe. Aí eu mostrei dela assim, ai, que legal, Rutinéia. Mas quando ele vai vir? Falei assim, não sei, tem que marcar. Ah, só acredito vendo. E aí foram aquelas conversas que nós tivemos, a gente trocou mensagem de áudio, eu gravei mensagem pra você, e aí a tua mãe começou a conversar comigo também. Aí ela assim, ah, agora que eu sei que ele vai vir mesmo, então deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Aí, daí eu tava lá tratando os cachorros, daí, ô mãe, ô Ruth, olha o telefone. Cada que eu chegar aqui, o telefone parava. Aí eu falei assim, ah, é o Matheus. Aí, quando foi ontem, ela falou pra mim, amanhã eu vou acordar seis horas da manhã pra esperar o Matheus. Eu falei assim, não precisa ser tão cedo assim, mãe. Não, não, mas eu vou esperar, seis horas. Aí hoje ela acordou cedo pra ir pra essa aula de robótese. Aí, poxa, a avó já tá acordada? Eu não falei que seis horas ia esperar ele? Queria dizer que eu amei te conhecer, fiquei muito feliz de estar aqui. Eu também fiquei bem, eu que fiquei contente de outro estar aqui. Mando uma cafezinha agora. Ah, eu vou ficar aqui sentadinho do teu ladinho aqui, abraçar. Porque, olha, eu vou te falar, tem idade da minha avó, dona Maria. Que pessoa cheia de alegria, que energia boa que a senhora tem, viu? Conhecer pessoas, contar história, é tão bom, né? Obrigado, viu, Joinville e região, por permitir que a Tribuna do Povo possa fazer parte da vida de vocês e entrar na casa de vocês. Porque quando eu vou lá visitar as pessoas, não é só o Matheus Furlan que tá indo. Geralmente, eu levo um cinegrafista comigo e vai toda uma equipe que depois pega esse material aqui na emissora e começa a preparar. Então, assim, é muito legal poder fazer parte dessa história. Muita gente mandando mensagem pra mim, inclusive no meu Instagram. Esta semana eu respondi a mensagem da Yolanda, que é uma professora que me fez um convite pra ir na casa dela. E a gente vai lá gravar na próxima semana, na terça ou na quarta-feira, a gente vai lá gravar. Então, aproveito pra deixar meu Instagram aqui pra você também que gosta de rede social, arroba Matheus Furlan. Acessa aí, a gente conversa, a gente bate papo em rede social e a gente vai se sentindo cada vez mais perto.